Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje estamos indo no supermercado, né, Bi? No Carrefour. Aconteceu um negócio e lá eu explico o que aconteceu. Prontinho, chegamos aqui no Carrefour e o que aconteceu, gente? Ontem eu só comentei o meu esposo, né, que estava na hora de trocar o micro-ondas, porque a gente estava velhinho, né, faz 7 anos. Funcionou normal durante o dia, quando chegou a noite, começou a fazer um barulho meio estranho e queimou o micro-ondas. Então, estamos aqui, gente, comprando o micro-ondas. Gente, eu já vi um aqui, mas é pequeno. O meu que queimou lá é de 31 litros, então eu quero pegar um maior ou do mesmo tamanho. A Gabriela, ela está embocada com a franja dela. Parabéns! Aqui eu achei bonito, essa forma aqui, mas... Eu não achei bonito, não. Eu achei, mas não é muito pequeno, é 26 litros. Tem esse daqui, 32 litros, mas eu queria ver ele fora da caixa. Falamos juntos, sei lá, no verde. Tem esse daqui, mais 21 litros, pra mim é um interesse. Ai, tem esse lado aqui. Nossa, eu nem reparei. Olha que lindo, mas... Mais sujo o dedo. É, esse daqui, gente, muito lindo, ó. Mas, olha, fica com marca de dedo. Imagina o trabalho que não é pra limpar. Este, quanto litro é esse daqui? O meu era Electrolux. Mas é muito... Ó, esse daqui é aquele lá que a gente viu. Olha o fio, cobrinho. Mas é... O que você achou assim? Você não gostou, né? Não. E assim? Ah, vai ser quase a mesma coisa do outro. Do que tem de caixa? Ah, mas não pode sair muito fora, né? Esse daqui, deixa eu ver quanto é muito crué. Do por dentro. É bonito. Olha aqui, gente, que lindo. Né? Ele é branco e preto e eu gostei. Agora vamos ver. Esse daqui é 30 litros. É classificação mais eficiente. É a... Mas eu quero comprar ainda um maior. Olha esse daqui é 30... Nossa, olha que da hora. Ai, que legal, Bruno. O que é isso? Sei lá. Vai legal. Deixa eu ver. Aquecimento... Ah, porque tem aquecimento bril, microondas. Gostei dele, Gabi. Mas ele é dessa cor aqui. A gente quer um branco, né? A gente quer mesmo um branco? Assim? Vai combinar com as cores a gente quer? É bonito esse. Mas é 30 litros, ainda não. O que que é, Bi? Olha que lindo, gente. Gabi, uma dessa na nossa sala, hein? Olha que linda. Aqui, gente, o microondas, né? Era o único que eu gostei é desse daqui. Gostei muito. 31 litros. De casa era 31, mas vai ser esse que não encontrei maior. A Gabi aqui quer escolher uma plantinha. Né, filha? Olha que planta bonita. Eu só tô na dúvida se eu compro um cacto ou uma plantinha. Ou uma suculenta? Aqui, ó. Escolhemos a florzinha. Essa daqui eu vou colocar junto com a outra. E a Gabi ela escolheu um cacto. Mas essa daqui ela vai deixar no quarto dela. Essa daqui eu vou deixar junto com a outra. E não foi? Ela tem mais um. Tem mais um? Tem mais. Esses aí não é de criança, não? É. É? É. Deixa eu ver. Gente, olha que lindo. Esse ovinho aqui, ó. Nossa, é louça mesmo, gente. Nem vou mexer porque dá até medo. Olha o ronzinho. Olha esse prato, gente. É lá, né? Ai, eu achei muito lindo. Ah, olha aqui, gente. Esse prato, essas louças. Hoje o Carrefour tá de parabéns, hein? Tudo lindo. Olha aqui, gente. Ai, minha bolsa. Que lindo. Ai, gente, apaixonada. Ai, gente, eu venho aqui nesse Carrefour aqui e eu fico louca. Olha aqui, pessoal, o micro-ondas. Olha que lindo. Queria um branco, mas, porém, não tinha, né? O que nos agradou é eu e a Gabi e o Pitoco aqui, ó. Enchendo o saco. Eu não gosto de cachorro dentro de casa, mas a Gabriela é teimosa. Mas a senhora que falou pra eu pegar ele lá. É que ele fica chorando aí. Eu tenho dó, mas eu não gosto. Tá? Que é gostoso tirar todo o plástico, né, gente? Olha que lindo, pessoal. Gostei. Então, pessoal, agora eu vou cuidar aqui da florzinha, né? Que era pra eu ter cuidado no vídeo anterior, mas com a Correfour não deu tempo. Hoje também tô um pouquinho corrido, mas, graças a Deus, eu vou pegar aqui e vou arrumar ela. Porque eu tô morrendo de dó, né? De deixar ela assim. Então eu vou... Eu comprei, né? Que nem me decidiu, eu comprei uma plantinha pra colocar junto. Gente, já falando, eu não sei cuidar de planta. Eu tenho maior vontade de ter planta assim pendurada, mas eu não sei cuidar. Então eu vou ver como eu faço nessa. Se der certo, aí eu compro mais. E enfeita aqui a casa, porque eu acho muito bonito. Aqui, gente, eu vou colocar o sanduíche aqui dentro, né? Depois eu corto ela só pra poder eu colocar aqui um pouco de terra que eu comprei. Peraí. Que é bem fibra... Tem fibra de coco, né? Vou colocar. Eu vou fazer um buraquinho aqui. Eu quero colocar ela bem funda aqui, pra cobrir bem. Só deixar a florzinha por fora. Olha que dó, gente. O negócio tá até doido. Aqui. Ui, vou espalhar bem, gente, aqui. Vou quebrar só pra eu ver a raiz dela. Nem vou mexer, né, gente? Porque vai que a raiz dela tá aqui. Ó, pronto. Mas mesmo assim não vai cobrir ela. Vou cobrir bem aqui. Pessoal, vou deixar ela desse lado aqui. Também do saquinho. E vou colocar aqui também. Do vasinho, né? Ó. A raiz dela. Deixar bem aqui, né? Um pezinho. O capô. É hora de passar a roupa aqui. Tá quente o ferro. E eu gosto de passar aqui porque eu fico aqui assistindo televisão na série, né, gente? Porque eu sou apaixonada por série. E a série de hoje, eu super recomendo. É a... É The Good Doctor. Que é super legal, gente. Eu sou apaixonada por essa série aqui. Pessoal, agora eu vou preparar aqui o que eu vou fazer de mistura. Eu... Quem vai preparar o arroz e feijão é a Dona Gabriela. E eu vou fazer aqui uma receitinha super fácil aqui e prática, né? Que ajuda muito quando a gente tá com pressa. Vou fazer aqui, ó. A linguiça assada com batata. Pessoal, aqui eu coloco um sachê, né, de molho de tomate. Um suco de limão, né? Um suco de um limão, né? Eu coloco tudo aqui pra ficar mais fácil, gente. Vou colocar aqui cebola. Vocês cortam do jeito que vocês quiserem, tá? Que eu achar mais prático. Maionese. Gente, eu tô fazendo tudo aqui no molhômetro, tá? É um pouquinho de mostarda. E agora... Ai, gente, eu já estava esquecendo. O orégano. O orégano aí, vocês colocam a gosto. Eu vou colocar bastante, porque... Eu gosto. E coloca numa vasilha maior. Pra mexer. Essa daqui eu coloquei bem pequena. Mas não é difícil fazer, gente. Agora, nós vamos colocar a batata aqui, tá? Coloca aqui também, gente, ó. Azeitona. Com a capraça junto. Olha que delícia. E vou colocar pra assar. Tirei agora do... Do forno, né? A cebola aqui assada. Batatinha assada. Ainda ficou com caldinho. Né? Do molho que eu coloquei. Vim aqui finalizar o vídeo. Mas antes de finalizar, gente. Eu vou mostrar aqui minha plantinha. Porque já é outro dia. E eu achei... Que a plantinha que eu... Ia morrer, sabe? Porque ela... Ontem ela tinha deitado. Eu falei... Ih, tadinha dela. Vai... Morrer aqui a florzinha. Mas... Aqui, pessoal. Ela ficou em pézinho. Depois eu vou tirar aqui. Né? Ela tá um pouquinho deitada. Mas ela tava bem deitadinha ontem. Eu achei que até que ela estranhou. Aí a Gabi deixou plantar aqui o... Colocar o cacto dela. E essa plantinha aqui, gente. Eu não sei se ela vai. Mas eu tava olhando aqui dentro dela, ó. Tem até uma... Tá saindo. Então é... Tomara que dê tudo certo, gente. Então, pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Fica ligadinho que tem mais vídeo aqui pro canal. Se inscreve aqui no canal. Curte, comente, compartilhe. E me segue nas redes sociais. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí